Momomomoranguinho 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 Chegou Ela é especial É cheia de doçura Seu toque é de arrasar Amiga sem igual Sua amizade é pura Você vai adorar Ela é demais, sua presença me dá paz Legal curtir Agora eu vou Momomomoranguinho Chegou Menina Doce com amor Momomomoranguinho Moranguinho chegou Di-di-di divertida Da-da-da-da um show Momomomoranguinho Chegou Menina Doce com amor Momomomoranguinho Moranguinho Loving can hurt Loving can hurt Loving can hurt sometimes But it's the only thing But it's the only thing That I know When it gets hard You know it can get hard sometimes It's the only thing that I know When it gets hard You know it can get hard sometimes I love you I love you too I love you too No! No! I said I'm I'm I said I'm 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 You're Dad 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 Se inscreva no canal. 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 Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. O anjo do céu. Se inscreva no canal. Guardião da guardião da guardião. Não chore, 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 não chore. É a carinha do papai Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Amada do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa Princesa Eu queria o tempo parar De novo lhe fazer ninar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe trazou Brinquedos Brinquedos de bis-violão Espalhados por todo lugar Um dia a poeira Eu irei tirar O silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando parte E saudade sente Estará sempre em meu coração Os dentinhos você vai trocar E roupas maiores usar O seu caminhar O seu caminhar Vai pra longe levar Pois não posso impedir Seu querer Os dedinhos que acabam Os dedinhos que acabam Me amar Coisas grandes eu sei que farão Você não é meu É um presente de Deus E o futuro E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir Pois quando partir E saudade sente Estará sempre em meu coração Estará sempre em meu coração Pois quando partir Estará sempre em meu coração Estará sempre em meu coração E as lembranças jamais Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem, mais do que quero a mim Meu filho, você tem o amor da mamãe pra sempre Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem, mais do que quero a mim Meu filho, você tem o amor da mamãe pra sempre Cuidar de você é minha alegria Sentir o seu cheiro te tocar Pegar sua mão e caminhar na vida Ouvir sua voz me chamar Pode precisar de mim Meu filho, eu te amo Não importa a hora, nenhum lugar Quero estar ali pra te ajudar Um sorriso ao olhar Faz valer a pena Nem um sacrifício é tão grande Quando mamãe ama Nunca imaginei poder amar assim Nunca imaginei poder amar assim Você tem o amor da mamãe pra sempre Cuidar de você Cuidar de você é minha alegria E a sentir o seu cheiro te tocar Pegar sua mão e caminhar na vida Ouvir sua voz me chamar Pode precisar de mim Meu filho, eu te amo Meu filho, eu te amo Amar Eu sei que nem sempre vou conseguir Às vezes, às vezes, às vezes preciso te deixar ir Mas mesmo de longe Mas mesmo de longe vou te acompanhar Sua amizade Sua amizade é pura Você vai adorar Ela é demais Sua presença me dá paz Sua presença me dá paz